Fala queridos, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu venho fazer uma coisa que vocês me pediram muito que é ensinar como que faz a mistura certa do pó descolorante e a água oxigenada e de quebra eu vou clarear algumas mechinhas tem uma mecha natural, uma mecha já descolorida e uma mecha vermelha então se você quiser ver como é que vai ficar essas mechinhas e como prepara esse pó é só você continuar assistindo esse vídeo mas antes, se você é novo no canal, é a sua primeira vez aqui prazer, eu sou o Rafa Bartoski seja super bem vindo ao canal aproveita e se inscreve e é claro, deixa o seu like porque eu sei que não, queridona, já deixa o like bem nisso Antes de começar o vídeo e fazer a misturinha eu quero convidar você que ainda não me segue no Instagram pra me seguir no Instagram vai ser uma super honra ter você lá me seguindo Bom, vamos lá na misturinha? Hoje em dia, gente, eu não faço mais a medida que precisa eu faço por olho mesmo, sei mexendo assim qual é a consistência e eu vou por olho mesmo mas pra quem não sabe, existe sim uma medida básica pra você seguir, pra ficar perfeita a descoloração que a medida é 1 por 2 vamos supor, né, eu vou preparar nesse potinho aqui a misturinha, tá alguns potes colorante, ele vem já com uma pazinha que é a medida certa pra você usar pra um cabelo curto, você vai usar uma quantidade, né pra um cabelo comprido, você vai usar outra então, independente do que você for fazer a medida é 1 por 2 mas eu indico sempre de você preparar pouco por quê? Porque com o tempo a misturinha, ela vai perdendo o poder de clareamento então é melhor você fazer pouco aí você vai aplicando acabou, você prepara mais do que você preparar um monte pra um cabelo compridão você vai demorar quase 40 minutos pra aplicar ou seja, o potinho lá cheio de coisa já acabou, né, o efeito clareador então, vamos lá como eu não tenho aqui a pazinha que eu falei eu vou usar um copo de dor só pra vocês verem porque eu vou encher de acordo com o numerozinho aqui tá bom? Os ml's e essa misturinha 1 por 2 é o quê? é uma medida de pó descolorante pra duas de água oxigenada seja ela 10, 20, 30 ou 40 volumes é sempre 1 de pó descolorante pra 2 de água oxigenada então, vou fazer assim, ó como as minhas mechinhas são pequenas são 3 mechinhas assim eu vou colocar aqui o 20 20 ml's, digamos, ou 20 gramas, né de pó descolorante vou mostrar pra vocês e isso, gente é independente da marca de pó descolorante tá? é 1 por 2 sempre sempre, sempre, sempre isso só varia um pouco quando a pessoa entende um pouco mais assim porque, vamos supor eu gosto de fazer uma mistura um pouco mais grossa em alguns determinados cabelos quando eu não vou fechar com papel alumínio eu vou fazer apenas algumas mechas na cabeça eu faço uma mistura um pouco mais grossa porque eu posso deixar solta no cabelo, entendeu? o que não pode ser é uma mistura muito fina porque vai vazar no papel alumínio vai vazar na boca aí não é legal tá vendo? agora eu vou pôr um dor tá no 20, ó tá vendo? tá no 20 então, esse tanto de pó eu vou colocar aqui eu vou colocar duas vezes o pó a água oxigenada ou seja o 40 eu vou encher até o 40 de água oxigenada e vou colocar naquela mistura bora lá, então? pronto agora eu vou encher aqui até 40 deixa eu ver aqui o 40 40 eu vou passar um pouquinho a mais do 40 porque vai ficar bastante líquido aqui no potinho, né? porque é bem grosso tá vendo? ainda não vai dar pra ver mas eu coloquei o dobro aí eu vou colocar aqui agora eu vou misturar isso aqui e vocês vão ver a consistência com o tempo vocês vão conseguir entender a consistência que precisa aí você vai poder fazer de olho igual aqui, ó você pode ver que tá muito líquido, né? mas não se engane querendo colocar mais pó porque daqui uns minutinhos, né? um minuto mais ou menos ele vai engrossar é que nem se fosse como se fosse um fermento, né? o fermento é um pózinho quando você coloca na água ele incha, né? então ele vai dar uma engrossadinha aqui é só você mexer bem mexe bem eu peguei um potinho pequeno, né? porque é pouco a minha quantidade, né? mas você pode pegar um pote maior bom, a quantidade um por dois é essa aqui tá vendo? ó ele não não cai do pincel você viu que tava escorrendo? ó agora, ó ó ele tá engrossando mesmo ó tá vendo? é essa consistência uma consistência bem pastosa aí, como eu falei, né? tem cabelos que quando eu não faço com papel alumínio porque o papel alumínio é o quê? uma é que aquece e clareia mais e outra é pra não manchar os outros fios, né? então ele segura bastante e se você faz muito líquido ó agora já engrossou mais ainda ó tá vendo? ó então se você vê no primeiro momento lá e fala ai, tá muito fino e coloca mais pó aí vai ficar muito grosso então, ó a consistência é essa é essa um pó super espesso pesadão pesadão tá vendo? quanto mais tempo você deixa ele vai engrossando mais ó tá vendo? então é essa a consistência bom, vamos fazer assim então, agora eu vou clarear essas mechinhas eu vou mostrar pra vocês que muita gente pergunta ai, quanto tempo que deixa no cabelo isso depende muito eu vou mostrar aqui pra vocês uma mecha natural tudo bem que ela é uma mecha já que tem um cabelo já loiro, né? ele é o cabelo mais claro mas é o único que eu tinha e eu quero que você veja é como que age um cabelo natural como que age um cabelo já descolorido uma vez tá? num cabelo já descolorido e colorido de vermelho então eu vou deixar o mesmo tempo nos três pra vocês verem como que vai ficar a mecha pra vocês entenderem que cada caso é um caso vamos lá então eu vou pôr aqui no papel alumínio e vou virar a câmera aqui pra cima pra vocês verem bem de pertinho eu aplicando bom, vamos lá então eu vou aplicar ó, como vocês podem ver engrossou bastante tá bem grosso essa é a medida correta um por dois vamos lá eu vou aplicar aqui no na mecha natural eu tô colocando aqui no papel alumínio só porque eu não tinha outro plástico pra pôr embaixo tá? que eu não precisaria porque eu vou deixar agir sem tampar sem cobrir coloquei a mão na frente mas não tem problema pronto agora eu vou aplicar aqui na mechinha que já tá descolorida uma vez ah, lembrando que a água que eu tô usando a Ox ela é de trinta volumes tá bom? então tudo isso também vai depender no caso eu não usaria uma água de trinta volumes num cabelo dessa cor já eu usaria uma de vinte tá? mas eu vou deixar é... com a de trinta pra vocês verem o que acontece né? pra vocês verem o tanto que clareia como que vai ficar o estado do cabelo se é isso mesmo que vale a pena porque como eu falei cada caso é um caso né? não adianta você querer tacar de quarenta e que clareie a mecha natural o mesmo tanto que vai clarear essa aqui que já está descolorida né? essa aqui só está descolorida não está tingida tá bom? se tivesse tingida ela demoraria um pouco mais também pra clarear essa aqui você vê que vai clarear super rápido porque já está clara né? e ela não está não está tingida e essa aqui é a colorida de vermelho já eita lasqueira vamos ver como que vai ficar essa aqui essa aqui foi colorida uma vez e foi tingida de vermelho uma vez também bom é isso eu só vou aproveitar que tem bastante aqui vou lascar em cima assim de tudo pronto gente se passaram trinta minutos e está aqui o resultado né? bom eu podia deixar um pouco mais mas eu não vou deixar trinta minutos eu achei que está bom pra mostrar o resultado essa aqui então é a nossa mecha natural deixa eu tirar daqui a nossa mecha natural olha mais ou menos é óbvio que quando lava o tom muda né? mas só pra mostrar pra vocês assim mais ou menos aí tá olha aqui a nossa mecha no tom natural ela ficou da cor da primeira descolorida né? dessa aqui que tinha descolorida uma vez só então tá aqui já já eu vou lavar essa aqui que era a que estava descolorida uma vez deixa eu tirar aqui ó ele ficou um tom praticamente quase aquele amarelo branquinho né? só uma matizada platina que deixa aquele loiro branco incrível deixa eu só ver a resistência dele ó tá perfeito ainda não tá elástico não tá quebrando legal inclusive gente depois eu vou fazer um vídeo matizando essas três mechas tá bom escreve aqui se vocês querem porque aí eu vou fazer agora vamos para essa última mecha deixa eu só mostrar essas duas aqui pra vocês verem a diferença né? será que dá pra ver? deixa eu só clicar aqui pra ver se tá certinho não vocês não estão conseguindo ver porque tá muito claro vamos lá então essa aqui é a primeira mecha né? vocês podem ver que clareou bem ela está um pouco amarelada né? essa é a segunda mecha aqui tava descolorida uma vez ela ficou quase um branco bem bem a ponto de matizar e ficar aquele loiro perfeito e essa aqui é a última mecha aqui estava com vermelho né? como vocês podem ver ela descoloriu bem é óbvio que descoloriu manchado né? porque infelizmente cabelo colorido é assim ele não descolore por igual né? ele ficou um tom até que legal viu? deixa eu tirar esse pó da minha mão ó ele ficou até que um tom legal ele ficou um tom de salmão né? que com uma nossa gente tem um cachorro latino eu acho que vocês estão escutando né? mas enfim é como a matizada bem legal dá pra neutralizar esse tom aqui de vermelho tá? e deixar um tom bem bonito de loiro o ideal na verdade na verdade era ter neutralizado esse vermelho antes de descolorir neutralizado aí depois esperava desbotar aí descolorir que ia ficar bem legal ia ficar menos avermelhado esse tom de salmão né? e é óbvio né? que como tinha tintura também esse aqui já ficou quase não ficou ainda mas ficou quase elástico tá? mas você pode ver que descoloriu bem só que ele tá com um fundo laranja né? porque ele tinha vermelho então revela o que já tem no cabelo detalhe também que esse vermelho era um vermelho bem desbotado tá? ele desbotou muito ele era vermelho fogo e desbotou e ficou alaranjado mas você pode ver que descoloriu bem bem legal mesmo uma matizada aqui vai ficar bem legal então eu vou fazer assim gente escreve nos comentários se vocês querem mesmo que aí eu vou gravar matizando esses três cabelos pra deixar praticamente eles da mesma cor é claro que esse aqui vai ficar mais claro porque ele tá muito aberto né? mas eu vou deixar esse aqui amarelado num tom parecido com esse e esse avermelhado também num tom parecido com esse só com matização tá bom? então escreve aí nos comentários agora eu vou lavar lá pra mostrar pra vocês ele lavadinho como que ficou peraí bom gente voltei aqui então olha vamos lá esta aqui é a minha mecha que ela era natural essa aqui era aquela descolorida uma vez tá praticamente igual né? eu só sei que é porque ela tá um pouquinho mais né? pro laranjado né? não tá laranja tá amarelo né? é que a gente fala laranja por... por... mas eu sei que é ela porque essa pontinha aqui eu dei um nó né? essa aqui tá colada então ó pra você ver como clareou muito 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 bem clareou pra caramba com 30 minutos e essa aqui era aquela que era natural já que no... com o pó tava aparecendo quase branca né? você vê que quando lava ele fica amarelado né? mas pra matizar essa aqui é um dois tipo dois minutinhos você matizando ela já fica essa aqui demoraria um pouco mais pra tirar esse tom de amarelo né? amarelo bem forte essa aqui é aquela que era vermelha que também gente clareou bastante deixa eu mostrar perto do... daquela que ficou amarelada né? ó ela ficou um tom de salmão né? porque desbotou rosa mas rosa permanece rosa não vermelho né? ele permanece ele fica rosado ainda aqui ó pra você ver esse ladinho aqui só essa partinha ela ficou um pouco mais escura mas isso ocorre em cabelo descolorido cabelo colorido cabelo colorido cabelo tingido né? tem que no caso eu aplicaria nessa parte aqui mais uma vez o pó descolorante pra dar uma igualada então é bem é bem complicadinho né? descolorir cabelo que já está pintado já está com coloração porque ele não clareia por igual ó a fibra dele tá bem legal ainda quase começou a ficar elástico mas não ficou e tá aqui ó a nossa colorida a nossa descolorida não vamos lá deixa eu fazer direitinho essa aqui é a natural essa é a descolorida uma vez e essa aqui é a colorida você pode ver né? que essa aqui ficou bem mais clara né? bem mais clara só uma matização assim com água mesmo você mergulando ela na água ela já vai ficar bem bem clara mesmo bom é isso aí então vou ficando por aqui e vocês é claro fique com Deus se inscreve no canal abraço pra todos e tchau